Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é pensamento dessa pessoa. Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Esse é o tema, chefe do canal, porque todo mundo gosta, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Gente, não tem como combinar com todo mundo, porque são muitas pessoas. Então adapte a sua situação, ok? Tem gente aí que coloca no comentário, ai, mas sai sempre bonitinho, mas não combina comigo. Não combina com você, porque você não merece. Você não joga coisas boas para o universo. Com isso você não colhe, entendeu? Simples assim. Canal Enigma do Oriente. Na dúvida, faça uma consulta. Quero ver se não vai combinar com você. Bom, vamos descobrir aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Faça a sua escolha. Opção 3, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 1, a pedrinha marrom. Diga para mim, a cidade, o país, o estado que você está falando. Venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. Segue a gente lá no Instagram, tá? Enigma do Oriente. Tá bom, pessoal? Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. Mentaliza a pessoa. Para você que escolheu aqui a opção número 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa pensa muito em você, tá? Essa pessoa, você é o sonho dessa pessoa. Ela quer um recomeço com você. Ela pensa, sim, no momento da colheita. Para quem é solteira, ela pensa em te dar uma oportunidade. Para quem já teve alguma coisa, ela pensa numa reconciliação. Essa pessoa tem dúvidas, sim, se você realmente quer um envolvimento emocional com ela, tá? Essa pessoa, ela tem muitos contatinhos, conhece muita gente. Surgem muitas oportunidades, mas ela só pensa em você. Ela deseja você. Mas ela precisa de um sinal da sua parte. Que você realmente quer alguma coisa com ela, tá bom? Eu vejo ela revaliando a vida dela. Eu vejo ela se comunicando com você. Eu vejo ela tentando disputar você, seja com quem for, tá? Ela está no racional. Ela quer trazer uma grande virada para a vida de vocês. É isso que ela pensa. Ela está com a capacidade de resolver qualquer problema que tenha acontecido entre vocês. Essa pessoa tem sentimento por você, sim, tá? A pessoa não está mentindo. No momento, ela está fugindo de envolvimento, tá? Porque está sofrendo. Mas eu vejo aqui que a energia que ela está emanando, ela está estudando o seu interesse, estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você, entendeu? Mas eu vejo que tem muitas briguinhas, tem muitas cobranças. E isso essa pessoa não gosta, entendeu? Quando começa a fazer cobrança, essa pessoa se bloqueia. Aí é onde ela se fecha, aonde vem medo, aonde vem os conflitos, entendeu? Essa pessoa, com certeza, ela já pode ter sido traída, por isso que ela é um pouco insegura. Mas ela pensa em você. Aqui o pensamento dela é que vocês possam sentar para consertar as coisas, entendeu? Para que vocês possam, sim, tentar investir e fazer planos para viver momentos felizes, momentos legais aí. Celebrações na vida de vocês. Eu vejo aqui que coisas inesperadas, positivas, vão acontecer, tá? Eu vejo que vocês vão ser recompensados com alegrias merecidas. Eu vejo que vai chegar, sim, uma harmonia na vida de vocês. Porém, tem que ter essa resolução de situações aí, para um respeitar o espaço do outro, para que vocês possam conseguir os objetivos de vocês juntos, tá bom, gente? Para quem escolheu a opção número 1, essa pessoa pensou em você, sim. Para quem é solteira aqui, essa pessoa vai te dar uma oportunidade, tá bom? Deixa só ela resolver a situação da vida dela aí. Se não combinou com você, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando, gente, eu fiz aí, atendendo pedidos de algumas inscritas, uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico que qualquer pessoa pode pagar. Eu respondo via áudio, ok? Vamos lá. Opção 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa pensa sim, tá? Ela acredita nos seus sentimentos. Essa pessoa sabe o seu valor, ela não vai desistir de você e ela pensa em se movimentar pra poder te encontrar, tá? Tem muito desejo aqui e a pessoa gosta de você e vai superar os obstáculos que aparecerem, tá? Eu vejo que ela se afastou com você sentindo amor. Ela virou as costas, tá? Mas teve uma razão para isso. E eu vejo renovação aqui, gente. Essa pessoa retorna pra sua vida, tá bom? Essa pessoa retorna pra sua vida. Ela tá... Pra quem é solteiro, ela tá disposta a deixar o passado pra trás, tá? Pode acreditar que essa pessoa retorna pra sua vida aí. Eu vejo essa pessoa se comunicando com você e trazendo novidade. Ela é uma pessoa que ela... Ela... Primeiro, ela sempre pensa na estabilidade dela, pra ela poder pensar depois no lado amoroso. Vejo que ela já está conseguindo a estabilidade e agora ela vai focar no lado amoroso. E o lado amoroso aqui aparece você, muito forte. Por isso que ela vai tomar iniciativa pra trazer uma solidez entre vocês. Ela tem muito desejo por você, tá? Só que não revela. Só que dessa vez ela vai falar pra você o que ela sente por você. Entendeu? Independente se já tiver alguma coisa ou não, ela vai revelar, sim, que ela tem interesse por você. Pra solteiros, pra casados, não importa. Ela vai fazer essa revelação. Que te deseja, que gosta de você, ela vai se abrir. Por quê? Ela quer trazer uma transformação pra essa relação. Entendeu? Eu vejo ela querendo, sim, ter alegrias ao seu lado. Alegrias em abundância. E essa pessoa é uma pessoa pra ter uma família, tá? Pra se formar. Lembra que eu te falei da estabilidade? É uma pessoa que preserva muito a estabilidade, tá? Ela gosta de coisas estáveis. Ela não gosta de coisas só de momento, não. Ela é uma pessoa que vai te dar oportunidade pra ter uma relação séria, tá? Aqui é compromisso, de alguma forma. Seja casamento, noivado, alguma coisa vai acontecer. A pessoa tem sentimento por você, sim. Ela só estava cuidando da liberdade, da estabilidade dela. Outra carta de estabilidade. Essa pessoa vai agir, gente. É muita estabilidade. Ela quer uma harmonia familiar, quer construir uma família. Essa pessoa aqui é uma pessoa muito consciente, tá? Pra quem escolheu a opção número dois, essa pessoa pensou em você, sim. E de uma forma mágica, tá bom, pessoal? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção três, a pedrinha azul. Como essa pessoa pensou em você hoje e se ela pensou em você hoje? Canal Enigma do Oriente. Meus amigos, minhas amigas, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Aqui, vocês estão separados, tá? Essa pessoa se encontra arrependida, não está bem, tá? Tá chorando pelo leite derramado. Essa pessoa aqui, eu vejo que essa pessoa, o que fez a separação de vocês? O que ela acha que pode ter feito? Foi fofocas, foi intrigas, foi alguma coisa que alguém fez que terminou injustamente com essa relação. Pra algumas pessoas, é lógico. Pra outras pessoas, você realmente jogou tudo pro alto. E pra um terceiro grupo de pessoas, foi ela que terminou. Por quê? Estava passando por momentos difíceis e não queria, não tinha cabeça pra levar a relação e o momento difícil, tá? Mas eu vejo que essa pessoa superou esse momento difícil e agora ela já tá fazendo planos pra poder, sim, equilibrar as coisas entre vocês. Aqui eu vejo o início ou o reinício, com muito amor. Início pra quem nunca teve nada, era só amizade e essa pessoa terminou essa amizade. Independente disso, é o início ou o reinício. Pra quem já teve alguma coisa, é o reinício. Pra quem não teve, é o início. Muita paixão no ar, gente. Muita paixão. Muita paixão, muito amor, muito carinho. Essa pessoa longe de vocês, por que ela terminou com você? Porque ela estava carregando o mundo nas costas, o caminho estava cheio de espinhos, estava muito mal. Mesmo sentindo amor, ela deu essa paradinha aí. Só que agora ela quer consertar essas coisas. Por que ela quer consertar? Porque essa pessoa agora, ela já tem muita atração física por você, ela já resolveu a questão que ela estava passando, tá? E agora eu vejo que ela não demonstrava sentimentos, mas às vezes se mudando. Eu vejo ela iniciando um relacionamento agora verdadeiro por você. Onde ela vai te valorizar de uma forma melhor, por que? Tem muito amor aqui, tá? Essa pessoa descobriu que tem amor por você, ela resolveu a questão aí que estava impedindo ela de ficar com você, ou fez ela se afastar de você. E movida por esse amor, agora ela vai realmente deixar o coração falar mais alto para poder tirar esses conflitos que havia na vida de vocês aí. Esses momentos desfavoráveis. Ou seja, ela vai querer uma reconciliação e está passando por cima de todos os obstáculos aí. O que foi feito aí para poder separar vocês? O que ocasionou isso aí, essa pessoa já resolveu. E agora ela está disposta, sim, a mudar essa energia. Não combinou com você? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548.